Então eu quero falar sobre um tipo de abuso, eu chamaria de abuso, que para mim é muito doloroso do ponto de vista psicológico, que é feito, esse abuso é feito contra meninos e contra meninas que tem que ver com a ideologia de gênero. Eu desejo que essa palestra abra seus olhos e auxilie você a proteger as crianças desta ideologia não científica. Bom, a ideologia de gênero, alguns chamam de ideologia de ausência de sexo, ela é uma ideia de que os seres humanos não nascem com gênero masculino e feminino e que isto é uma construção cultural e que cada um pode construir seu gênero como quiser. Eu vou seguindo aqui um texto na minha tela para não perder a sequência das ideias. A ideologia de gênero é uma ideia sem comprovação científica. Mas o que é ideologia? Se você vai no cenário, a gente pode encontrar uma definição, por exemplo, assim, ideologia é algo ideal, que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo orientado para suas ações sociais, psicológicas, religiosas e políticas. Bom, então a ideologia é isso, é um conjunto de ideias. E o que é gênero? Ideologia de gênero. Gênero, tradicionalmente, é uma palavra que, no contexto da sexualidade, é interpretada como sinônimo de sexo atribuído, ou seja, correspondente ao órgão sexual que o indivíduo nasceu. Tipo, pênis é masculino, vagina é feminino. Então, de acordo com a ideologia de gênero, o fato de alguém ter nascido com órgão sexual masculino não faz com que se identifique obrigatoriamente como homem, ou ter nascido com órgão sexual feminino se identifique como mulher. Veja essa declaração de uma bióloga que a doutora Suzana Magro, uma cientista, ela diz assim, a genética já explica que sexo é definido pelo par 23 de nossos cromossomos, que são chamados de cromossomos sexuais, XY masculino, XX feminino. E ela diz, são esses cromossomos que determinam o nosso sexo genético, nossas gônadas e nosso fenótipo, que são as características físicas da genitália interna e externa. A testosterona estimula, diz ela ainda, a diferenciação do trato genital masculino e o hormônio antimuleriano. Degenera os canais mulherianos que definem o sexo feminino. A ação desses hormônios, termina ela dizendo, da testosterona e do hormônio antimuleriano, a ação desses hormônios acontece ainda no útero. O que ela está dizendo é que existe um momento no desenvolvimento do embrião, que depois se torna um feto, que depois nasce o bebê, ela está dizendo que existe um momento no desenvolvimento dessa criança, vamos dizer assim, formação na barriga da mãe, em que pela ação dos hormônios surge a diferenciação entre sexo masculino e feminino. feminino, havendo a formação de órgãos sexuais masculinos ou femininos. Ela comenta mais dizendo o seguinte, eu vou ler aqui, os disseminadores da ideologia de gênero pregam que toda a formação ou definição biológica do sexo não existe, e que na verdade é uma construção social imposta pela sociedade opressora. Ora, diz ela, então por que não desconstroem a cultura dos cromossomos que se comportam da mesma maneira tradicional há milhões de anos? Bom, eu só mudaria o final da frase dela, em vez de dizendo que os cromossomos funcionam há milhões de anos da mesma forma, dizendo que os cromossomos humanos se comportam assim, dessa maneira, criando o macho e a fêmea, há cerca de seis mil anos, que é o tempo que a Bíblia afirma dentro da crença criacionista, sobre a existência, a Bíblia afirma sobre a existência da raça humana criada por Deus. Estamos aí completando seis mil anos. Mas o foco do nosso estudo hoje não é a cronologia bíblica. Então, você já ouviu falar em GV doces? GV doces. Eu nunca tinha ouvido falar isso, anos atrás, essa informação chegou às minhas mãos e eu fui pesquisar, e vou trazer só um resumo aqui para vocês. Os GV doces, a palavra GV doce significa pênis aos 12, pênis aos 12 anos de idade, vamos dizer assim. Então, os GV doces são uma prova viva de que a biologia define o sexo masculino ou feminino. A doutora Juliane Imperato McKillen, da faculdade Cornell Medical College em Nova York, onde ela é professora e pesquisadora, especialmente em endocrinologia, que é uma área médica que estuda as glândulas e os hormônios, ela foi um dos primeiros cientistas a estudar esse fenômeno dos meninos chamado de GV doces. Ela foi para a República Dominicana em torno de 1970 para estudar essa raridade biológica, que eu vou explicar. Pessoas numa aldeia na República Dominicana, que é um país no Caribe, possuem uma deficiência na enzima que produz um hormônio chamado de hidrotestosterona. Para a formação completa dos órgãos sexuais masculinos, ainda no útero. Alguns meninos daquela aldeia nascem sem o pênis e são criados como meninas. Mas na adolescência surgem os órgãos sexuais masculinos e muitos deles, a partir dali desses meninos, não aceitam voluntariamente continuar a serem tratados como meninas. Quando um novo ser, só para relembrar, quando um novo ser humano é concebido, ele normalmente tem um par de cromossomos, X. X, X se for menina, X e Y se for menino. Nas primeiras semanas da vida uterina, este ser não é nem homem nem mulher, embora em ambos os sexos os mamilos surgem. Cerca de oito semanas após a concepção, quando o espermatozoide do pai encontrou com o óvulo da mãe e fecunda, virando ovo ou zigoto, como se diz em medicina, então oito semanas após a concepção, os hormônios sexuais aparecem. Se o feto é geneticamente homem, o cromossomo Y instrui as suas gônadas a virar testículos e envia testosterona para uma estrutura chamada tubérculo, onde ela é convertida no hormônio mais potente chamado de hidrotestosterona, através da ação de uma enzima chamada a 5-alfa-redutase. E este hormônio transforma o tubérculo em pênis. Se o feto é mulher e não ocorre a produção uterina de hidrotestosterona, o tubérculo vira um clitóris. Naquela região na República Dominicana, lá no Caribe, na adolescência, nos meninos, ao acontecer a segunda onda de produção de testosterona nos garotos vítimas dessa condição rara, pela falta dessa enzima 5-alfa-redutase, o corpo responde lá na adolescência, início da adolescência, e nascem músculos, testículos e pênis nesses garotos que, com essa doença rara, não tiveram a formação desses órgãos masculinos desde o início, quando nasceram e bebês. As pesquisas da doutora Giuliani mostraram que, na maioria dos casos, os novos órgãos masculinos funcionam bem e a maioria dos meninos, chamados de gevedoses, passa a viver como homem. Alguns passam por cirurgia e continuam querendo funcionar como mulher, porque foram educados como menina, porque não tinha aquele pênis quando nasceram e apareceu só lá no início da adolescência. A outra observação dessa cientista foi que esses meninos, apesar de criados como meninas por vários anos da infância, em sua maioria demonstravam preferências heterossexuais ao longo dos primeiros anos de vida. Ela concluiu que os hormônios no útero têm um papel mais decisivo sobre a orientação sexual do que o tipo de criação recebido. Essas informações são de um médico jornalista chamado Michael Mosley, que colocou isso numa reportagem para a BBC de Londres, em 21 de setembro de 2015, com o seguinte título, Gevedoses, dois pontos, o estranho caso das, entre aspas, meninas que ganham pênis aos 12 anos de idade. Pamela Pupo, Pamela Pupo, é outra cientista que se formou em ecologia na Universidade de La Molina Nacional Agrária, em Lima, no Peru. Ela fez mestrado em Plant Systematics na Universidade de Missouri, em St. Louis, nos Estados Unidos. Depois, ela foi para Portugal, em 2008. Ela fez um doutorado em Biodiversidade, Genética e Evolução na Universidade do Porto, em 2015. Ela trabalha no projeto Metagenômica Ambiental da CBIO barra INBIO, desde 2016, que é um centro de pesquisas em biodiversidade e biologia evolucionária. Esse artigo, tem um artigo no site position.pe, PE de Peru, do país Peru, um artigo com título sobre a ideologia de gênero. A doutora Pamela disse o seguinte, palavras dela, não aceitar ideologia de gênero não é discriminação, não é ser intolerante nem homofóbico. E ela diz, é simplesmente biologia. mais adiante, ela afirmou, dizendo assim, o fato de nascer homem ou mulher não é um fato cultural, é biológico. Eu concordo com ela. E ela diverte, dizendo assim, a ideologia de gênero não promove a igualdade entre os sexos. A ideologia de gênero promove a assexualização do ser humano. Essa ideologia, segue ela dizendo, é uma corrente de pensamento, não uma teoria científica, muito menos uma evidência científica. Sustenta que os seres humanos, a ideologia de gênero sustenta que os seres humanos são neutros quando nascemos e podemos escolher se queremos ser homens, mulheres ou uma combinação de ambos quando crescemos. E observe essa declaração da doutora Pamela, ela que é uma cientista com doutorado em biodiversidade, genética e evolução. Ela diz assim, o sentimento não supera a natureza. Muito interessante, não é? E ela explica que a pessoa que nasce com sexo e depois sente que não tem o sexo correto, abro aspas, palavras dela, sofre uma síndrome conhecida como disforia de gênero. Não é a regra, é a exceção. E diz ela, não entrarei em casuísticas, basta dizer que essas pessoas devem ser respeitadas, amadas e acompanhadas. E ela complementa a doutora Pamela dizendo, a igualdade não é conquistada negando nossas diferenças sexuais. A igualdade é alcançada por meio do respeito às diferenças de cada sexo e o que cada sexo contribui para a sociedade. Peggy Cohen Kennettys, psicóloga clínica, foi professora chefe do Departamento de Psicologia Médica e do Centro de Perícias em Disforia de Gênero do Centro Médico da Universidade de Vrij em Amsterdã, na Holanda. E também ela foi do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Utrecht na Holanda. Ela é a avó e mora nos arredores de Amsterdã. A doutora Peggy forneceu uma entrevista para a revista chamada Ser Médico, que é a revista oficial do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Essa entrevista foi publicada na revista Ser Médico do CREMESP em 6 de janeiro de 2017, com um título chamado Disforia de Gênero. Veja algumas informações da doutora Peggy sobre esse assunto. Primeiro, ela disse que pessoas com disforia de gênero têm dificuldades em relação à sua identidade de gênero. Isto é, seu sentimento de ser homem ou mulher difere dos critérios apenas biológicos. De fato, não se identifica com o sexo em que se encontram. Segundo o pensamento que ela colocou na entrevista é que as crianças podem demonstrar comportamentos de gênero antes dos 3 anos de idade. No entanto, numa idade tão precoce, é complicado, diz ela, prever qual será o futuro delas. Serão futuros adultos com disforia de gênero? Provavelmente não, diz ela. Mesmo crianças com diagnóstico de desordem de identidade de gênero nem sempre permanecem assim ao entrarem na puberdade. E eu vou voltar nesse assunto mais tarde. Um terceiro aspecto da entrevista da doutora Peggy, ela fala que, ela explica que existem situações em que famílias confundem e insistem que seus filhos são transexuais quando de fato não são. E agora eu vou dizer, não é ela. E tem muitos pais agora errando em relação a isso que estão anestesiados com essa ideologia maluca, achando que seus filhos podem ter esse ou aquele sexo e começam a forçar meio que a barra para violar, eu diria assim, a biologia. E as crianças podem depois reagir. eu vou voltar nesse assunto já já. Então a doutora Peggy, ela fala, eu vou repetir, ela fala que há situações em que famílias confundem e insistem que seus filhos são transexuais quando de fato não são. E ela comenta sobre o estudo na qual a sua equipe descobriu que as crianças que já viviam completamente no papel de sexo oposto tiveram problemas ou dificuldades para dizer a seus pais que queriam voltar ao comportamento daquilo do sexo biológico. Na entrevista publicada na revista do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo em 6 de janeiro de 2017, a revista chamada Ser Médico, a jornalista fez a pergunta para a doutora Peggy se haveria alguma base biológica para a transexualidade e que outras razões poderiam existir para as pessoas não se sentirem confortáveis com o seu sexo biológico. E a cientista respondeu que estudos cerebrais sugerem que existe base biológica mas talvez isso não seja o único fator disse ela e que não se sabe por exemplo quando a identidade de gênero se torna cristalizada e que fatores contribuem para a identidade de variante de gênero. Segundo ela durante a infância o desenvolvimento de variante de gênero parece ter componentes hereditários. Eu estou colocando a verdade aqui dessa pesquisadora e vocês vão só pensando e analisando. Uma outra revista também na mesma revista Ser Médico só de outra data a revista do Conselho de Medicina do Estado de São Paulo de outubro novembro de dezembro de 2013 tem uma entrevista com o doutor Ben Barres é professor de neurobiologia da Universidade de Stanford nos Estados Unidos. O doutor Ben Barres ele foi mulher chamava-se Bárbara até os 42 anos de idade. Na entrevista foi perguntado a ele ou ela se no decorrer de seus estudos ele havia encontrado ou procurado explicação na neurobiologia do porquê alguém nasce com o corpo contrário a sua essência diz a revista. Ele disse eu abro aspas aqui as palavras dele é evidente que existem circuitos neurais que controlam e moldam os comportamentos específicos de gênero. Por exemplo diz ele há evidência de que a exposição a hormônios sexuais exógenos que são de causas externas ou pessoas que são ele diz ele são expostas a produtos químicos chamados disruptores endócrinos que imitam os hormônios é capaz de perturbar o desenvolvimento de circuitos cerebrais e de alterar comportamentos específicos de gênero. algumas substâncias podem alterar e ele continua dizendo o seguinte estudos anteriores mostraram que as filhas de DES DES é D-E-S D-E-S é a sigla que significa Dietil Estilbestrol que é um medicamento para tratar câncer então ele diz assim estudos anteriores mostraram que as filhas de DES que foram meninas expostas quando eram fetos estava na barriga da mãe e quando foram expostas ao Dietil Estilbestrol que é um antineoplásico um remédio para tratar câncer essas meninas essa substância inibe a secreção de determinados hormônios então ele diz que essas meninas expostas a essa substância quando a mãe estava grávida são dez vezes mais propensas ao lesbianismo do que as demais além disso diz ele há alguma evidência de que filhos também rapazes filhos de DES dessa substância influenciados por essa substância são mais propensos ao transexualismo e esse doutor Ben que era mulher e mudou para homem ele diz nessa revista o seguinte abrindo aspas aqui quando eu era um feto fui exposto a uma droga a base de testosterona e suspeito fortemente que essa tenha masculinizado o meu cérebro como ocorre com fetos de macacas no entanto para a maioria dos transexuais não há histórico de tal exposição sendo ainda um mistério do porquê eles são transgêneros é muito provável que as variações genéticas sejam as responsáveis então esse é um depoimento desse homem que era mulher e está falando desse assunto é um cientista no CID 10 CID é o código internacional das doenças que nós médicos usamos para fazer laudos diagnósticos no CID 10 que vinha sendo usado até recentemente o código F64 tinha o título geral transtornos da identidade sexual e com várias subdivisões como por exemplo F64.0 transexualismo definido como vou abrir aspas aqui transexualismo no código da doença estava definido como desejo de viver e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto esse desejo se acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de inadaptação por referência a seu próprio sexo anatômico e do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme o quanto possível ao sexo desejado fecha aspas também nesse CID 10 tinha ali o código F64.1 com o título travestismo bivalente que é definido abre aspas usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte da sua existência de modo a satisfazer a experiência temporária de pertencer ao sexo oposto mas sem desejo de alteração sexual mais permanente ou de uma transformação cirúrgica fecha aspas e também tem no CID 10 o código F64.2 que é classificado que diz assim transtornos de identidade sexual na infância ou disforia de gênero que abre aspas está no CID usualmente primeiro se manifesta no início da infância e sempre bem depois sempre bem antes da poberdade caracterizado por um persistente e intenso sofrimento com relação a pertencer a um dado sexo junto com o desejo de ser ou a insistência de que se é do outro sexo há uma preocupação persistente com a roupa e as atividades e as atividades do sexo oposto e repúdio do próprio sexo fecha aspas no CID 11 agora que está em vigor se mudou mudou transtornos de identidade de gênero na infância para incongruência de gênero na infância e de transexualismo mudou agora para incongruência de gênero na adolescência a palavra incongruência significa uma falta de harmonia de adequação a nova nomenclatura enfoca o fenômeno da existência da incongruência entre o sexo designado ao nascimento e o gênero expressado e não da disforia que aponta para o sofrimento emocional devido a essa incongruência em outras palavras a nova nomenclatura então classificaram essas duas desordens a disforia de gênero e o transexualismo enfocando não o sofrimento mas a desarmonia meio estranho né então vamos ver agora alguns fatores psicológicos ligados a conflitos subconscientes ou inconscientes em jovens e em adultos que sofrem com disforia de gênero segundo uma descrição dos doutores Kenneth Zucker e Susan Bradley cientistas de Toronto no Canadá que estão descritos num dos maiores livros do assunto o livro chamado o transtorno da identidade de gênero e problemas psicosexuais em crianças e adolescentes isso é um livro em inglês mas estou só traduzindo aqui então quais são os fatores psicológicos segundo esses cientistas que podem contribuir para a disforia de gênero primeiro a rejeição severa na infância por colegas gerando forte medo de rejeição associada com uma crença geralmente inconsciente de que a pessoa se sentiria segura na vida se fosse do sexo oposto então ela se sente rejeitada na infância e acha por causa do seu sexo e acha que seria menos sofredor se tivesse outro sexo outro fator psicológico que pode contribuir para essa questão de ideologia de gênero e sofrimento em relação a gênero são experiências severas de traição num adolescente em relação a pessoa com quem esperava casar isso resultando no intenso medo de vulnerabilidade com a crença inconsciente de que seria mais seguro na vida se fosse do outro sexo um terceiro aspecto é que as pessoas podem o medo intenso da raiva do pai com uma crença inconsciente de que poderia se sentir mais seguro se a garota fosse do gênero masculino um quarto aspecto que influencia essa luta de identidade de gênero é a visão negativa na infância sobre a masculinidade por causa de raiva excessiva de figuras masculinas importantes para o menino incluindo pai irmão colegas meninos devido a um comportamento vulgar desses colegas um outro aspecto é a pobre imagem corporal com a crença de que seria mais atrativo se fosse do sexo oposto também em jovens meninos com talentos artísticos haveria uma forte apreciação e amor pela beleza coisa que é mais comum na feminilidade facilitando um desejo de ser feminino por gostar de seus talentos mais encontrados nas mulheres um outro aspecto que pode influenciar nessa questão é nas meninas muito fortes haveria um amor por aquilo que elas percebem como força masculina e tratamento preferencial para machos com o subsequente desejo de se tornar o que elas gostam que é da força masculina também nas meninas adolescentes que são atléticas e fortes fisicamente haveria uma intensa conexão e identificação com adolescentes machos através de atividades atléticas haveria rejeição de praticar esporte com meninas podendo haver profunda solidão inconsciente e um senso de não se encaixar com as colegas aliás eu assisti um vídeo essa semana que é um troço doloroso é uma luta de boxe é um boxe mas na categoria feminina e tem uma moça lourinha vestida de branco ela é mulher menina joia uma moça talvez mais de 30 anos de idade e lutando com um transexual que é um homem aquela luta e o cara massacra a moça quer dizer como é que isso é um absurdo isso é uma injustiça aliás algumas atletas de vários esportes atletas femininas estão começando a questionar isso aí porque o transexual vai querer entrar na categoria daquele esporte feminino mas o homem tem musculatura diferente tem uma ossos diferentes tem mais força física mais força muscular biológico mas falando genético mas falando é uma constituição masculina então esses transexuais agora eu pergunto o seguinte como é que a associação ou sindicato seja lá o que for a confederação desses esportes permitem que o transexual entre para competir no caso de homem transexual entre para competir com moças com mulheres que é uma coisa fora da anatomia fora da fisiologia então eu fiquei pensando como é que pode isso de duas uma ou de sei lá ou esses líderes desses esportes que autorizam esse tipo de coisa eles são realmente a favor de LGBT e são fechados para perceber essa diferença clara da musculatura da força física do homem e da mulher então não querem pensar nisso negam isso fogem dessa verdade ou eles têm medo de tomar uma decisão firme de proibir que transexual homem vai entrar no esporte com as meninas as moças e tem medo de ser retaliado sei lá ou por outra razão mas que é um absurdo realmente um absurdo e eu desejo que vocês mulheres que são esportes são esportistas são profissionais ou amadoras que lutem contra isso porque é uma injustiça realmente bastante grande então outro fator que pode contribuir um fator psicológico para essa questão da luta da identidade sexual é uma severa raiva mal resolvida aliás tem um outro antes aqui que a sensação de ser um fracasso com o menino ou menina isso pode devido a uma crença ilusória de que a pessoa se sentiria mais autoconfiante e mais feliz sendo o sexo oposto isso pode influenciar alguns moços e rapazes também a severa raiva mal resolvida com relação a outras pessoas mas que é dirigida contra si mesmo gerando pensamentos de ser melhor tendo outro gênero e o penúltimo fator psicológico que pode contribuir para essa luta aí de gênero em meninos uma severa rejeição por parte da mãe a mãe rejeitou o menino então esse menino pode desenvolver uma crença mais inconsciente de que haveria esperança de ganhar o amor dela se ele se tornasse uma menina o que a gente faz na vida para ter afeto não está no gibi viu gente e também a intensa raiva e desconfiança da mãe sobre masculinidade favorecendo no filho o intenso desejo de se tornar menina também a fim de agradar a mãe agora o que dizer sobre a cirurgia de redesignação sexual redesignação sexual mas cirurgia para mudar a genitália o óculos sexual daquele indivíduo bom uma revisão de artigos científicos sobre essa cirurgia encontrou que ela viola a cirurgia viola princípios médicos e éticos e assim não seria um procedimento ético e médico apropriado você pode ver isso na íntegra íntegra no livro chamado a psicopatologia da cirurgia de redesignação sexual dos pontos avaliando a sua adequação médica psicológica e ética é um livro em inglês do doutor doutor Fitz Gibbons um médico psiquiatra americano já troquei ideias com eles e doutor O'Leary isso foi publicado em 2009 no National Catholic Bioethics Quarterly no Spring que é na primavera de 2009 então nesse livro repetiu vou repetir o nome a psicopatologia da cirurgia de redesignação sexual avaliando sua adequação médica psicológica e ética segundo os autores desse livro essa cirurgia de mudança de sexo primeiro dizem eles mutila saúde num corpo não doente fazer cirurgia num corpo sadio envolve riscos desnecessários assim a cirurgia de redesignação sexual viola o princípio em medicina chamado de primo non nocere ou seja a princípio não faça nenhum mal segundo os candidatos para essa cirurgia podem crer que estão presos em corpos de sexo errados e portanto desejarem exigir essa cirurgia mas tal crença é gerada por uma percepção distorcida do self podendo ter uma crença fixa e irracional tipo como se fosse um delírio o terceiro aspecto que esses cientistas falam é que essa cirurgia de redesinação sexual é portanto um erro categórico porque oferece solução cirúrgica para problemas psicológicos como primeiro quais problemas psicológicos a falha em aceitar as coisas boas da própria masculinidade ou feminilidade segundo erro psicológico ou sofrimento ou problema psicológico a falta de vínculos seguros nos relacionamentos na infância com colegas do mesmo sexo ou com o pai ou com a mãe terceiro auto-rejeição quarto problema psicológico desordem de identidade de gênero não tratada quinto vício e masturbação e fantasias sexto pobre imagem corporal sétimo raiva e rebeldia excessivas e oitavo severa desordem mental num pai e na mãe e os doutores falam também que a cirurgia de redesignação do sexo não cumpre o que ela se propõe a cumprir ela não muda o sexo da pessoa portanto não provê um benefício verdadeiro muda vamos dizer o design muda ali a questão plástica e quinto essa cirurgia é permanente imutável e frequentemente é uma tentativa cirúrgica insatisfeita para mudar algo que pode ser somente uma temporária condição psicológica ou psiquiátrica a qual seria modificável por ajuda psicológica profissional e agora vem também quantos problemas com o uso de bloqueio de hormônios da adolescência nos casos de disforia de gênero num artigo com o título dores crescentes dois pontos problemas com supressão na puberdade no tratamento da disforia de gênero os cientistas Paulo ou Paul Rus professor da faculdade de medicina da universidade de Washington Lawrence Meyer ou Mayer da faculdade de medicina John Hopkins e professor da universidade estadual do Arizona junto com o doutor Paul McHug professor emérito de psiquiatria da faculdade de medicina da universidade John Hopkins e antigo psiquiatra chefe dessa faculdade nesse artigo eles comentam sobre os perigos do uso de hormônios na adolescência para jovens com disforia de gênero sabe o que eles dizem nesse artigo eu estou citando aqui professor John Hopkins e de outra universidade de respeito mundial respeito científico ele diz o seguinte primeiro hormônios supressores da puberdade evitam o desenvolvimento de características sexuais secundárias detém o crescimento ósseo diminui o desenvolvimento organizado ósseo evita a completa organização e maturação do cérebro inibe a fertilidade segundo possíveis efeitos colaterais dessa terapia hormonal com testosterona e estrogênio na adolescência podem ser esterilidade doença coronária doença cardiovascular pressão sanguínea alta câncer do seio terceiro os melhores estudos sobre esse assunto chegaram à conclusão de que a maioria das crianças com disforia de gênero passam a aceitar seu sexo de nascimento lá na frente quarto essa terapia hormonal geralmente solidifica a disforia de gênero na criança guiando-a para persistir em sua identificação como transgênero em vez de permitir o resultado provável que é crescer fora disso bom então do ponto de vista biológico a ciência não tem todas as respostas quanto a identidade de gênero por isso continua sendo uma teoria uma hipótese e portanto um absurdo que seja ensinada propagada em qualquer lugar especialmente em escolas como sendo uma verdade científica proteja suas crianças nessa questão no evangelho de marcos capítulo 10 versículo 6 na bíblia o senhor jesus cristo afirmou dizendo o seguinte desde o princípio da criação deus os fez macho e fêmea e eu digo o seguinte os meninos e as meninas os meninos são meninos e as meninas são meninas o que está fora disso significa para mim sofrimento que pode ter origem na esfera biológica psicológica social e espiritual do ser humano até breve se Deus quiser que pode ter e que pode ter